É o Forrozão, caça-cabaço, ao vivo, direto da mansão do forró, em Recife. Vem comigo, gente boa! Opa! Acordei bem cedo pra te ver Estava tão carente o meu coração Você é meu café, você é o meu pão O meu alimento natural Você é minha flor, minha rosa de amor Meu cassino de emoções De noite ele vem, vem me chamar Sempre querendo ser o dono E sempre, sempre depois do jantar Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia, claro, te ter Você é minha sede, é minha fome Você também me consome Te amo, te quero, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Me ama, me ama, me ama, me ama É o Forrozão, caça-cabaço Ao vivo, direto da mansão do forró, em Recife JB Gravações JB Gravações Acordei bem cedo pra te ver Estava tão carente o meu coração Você é meu café, você é meu café, você é o meu pão O meu alimento natural Você é minha flor, minha rosa de amor Meu cassino de emoções De noite ele vem, vem me chamar Sempre querendo ser o dono E sempre, sempre depois do jantar Me ama, me ama, me ama Mais uma noite eu quero te ver Mais um dia, claro, te ter Você é minha sede, é minha fome Você também me consome Caça-cabaço Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Te amo, te quero Oh, me faz um bem A gente se dá muito bem Eita, porrozão, pé de serra, cuba É caça-cabaço É caça-cabaço Ao vivo Vem comigo, gente boa Cabra namorador que vive pular no muro Diz que namorar no escuro é melhor pra fazer carinho Na hora de amar todo mundo é gol de bola Mas depois o rala e rola só me foge escondidinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois, eu não faço tudo sozinho Na hora de virar o zóio 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 Tem que ser os dois, eu não faço tudo sozinho É o forrozão Caça-cabaço Ao vivo Simão JP Gravações JP Gravações Quando o homem procura por quem tá apaixonado Tem que ser cabra macho Quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo Namorando Tá amando Tá gostoso Tá ficando um no outro coladinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois, eu não faço tudo sozinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois, eu não faço tudo sozinho Quando o homem procura por quem tá apaixonado Tem que ser cabra macho quando a mulher tá pedindo Quando tá gemendo Namorando Tá amando Tá gostoso Tá ficando um no outro coladinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois, eu não faço tudo sozinho Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Na hora de virar o zóio Tem que ser os dois, eu não faço tudo sozinho Tem que ser os dois, eu não faço tudo sozinho Tem que ser os dois, eu não faço tudo sozinho Tem que ser os dois, eu não faço tudo sozinho 1095-1238 Vem comigo gente boa É o forró Caça cabaço Ao vivo Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu colhi no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Senhor por Deus não encontrei você mais não Cartaz na mesa O jogador conhece o jogo pela regra Nem sabes tu que eu já terei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velão e a macambira Quem é você pra derramar meu munguza? Eu me criei Ouvindo o toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre oswaldo na madeira Sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo versos dedos da viola Por entre os becos do meu velho vassoural J.P. Gravações Eu não preciso de você O mundo é grande e o destino espera Não é você que vai me dar na primavera As flores lindas que eu colhi no meu verão Eu não preciso de você Já fiz de tudo pra mudar meu endereço Já revirei a minha vida pelo avesso Juro por Deus não encontrei você mais não Cartaz da mesa O jogador conhece o jogo pela regra Vem sabe isto que eu já tirei leite de pedra Só pra te ver sorrir pra mim não chorar Você foi longe Me machucando provocou a minha ira Só que eu nasci entre o velhom e a macambira Quem é você pra derramar meu munguzá Eu me criei Ouvi no toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre oswaldo na madeira Sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo versos medilhados na viola Por entre os dedos do meu velho vassoural Eu me criei Ouvi no toque do martelo na poeira Ninguém melhor que mestre oswaldo na madeira Sua arte criou muito mais de 10 Eu me criei Matando a fome com tareco e mariola Fazendo versos medilhados na viola Por entre os becos do meu velho vassoural É um forró Caça-cabaço Tá difícil Mas tô aí Simbora Simbora Música 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 Vamos viver nossas vidas Dar ou basta nessas brigas Música 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 É o forró! Caça-cabaço! Ao vivo! Todo dia saio cedo pro trabalho Chego tarde, você finge que nem vê Tiro a roupa pra chamar sua atenção Coração velho querendo ter você Tomo um banho, me perfumo totalmente De repente, deixo a toalha cair Jogo um charme pra ver sua reação Mas, perdão, você não tá nem aí Jogo um charme pra ver sua reação Mas, perdão, você não tá nem aí Não dá mais pra aguentar Preciso molhar a planta Tu come esse puxo d'água Quanto tempo não levanta Tô querendo aquilo agora Será que só lá na rua O chudágua me perdoe Mas, acho que a culpa foi Toda sua, toda sua Ó, mulher, você não fale isso Deixe desse rigoliço e vamos se deitar Quem sabe hoje eu não consiga Não é eu, é a barriga que não quer deixar Naquele dia quase consegui Demorou eu desistir porque o bucho dói Eu lhe beijei e pedi para mexer E nada em você Ó, minha véia, mexe só mais um pouquinho, vai, vai Mexer pra quê, meu filho? Não adianta É mais fácil achar um cabaço do que esse negócio funcionar Hum... Só se for com o zói Só se for com o zói Só se for com o zói Mexer com você em cima Só se for com o zói 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 Mexer com você em cima Só se for com o zói É o forrozão Caça cabaço Procura-se Procurar pra quê, meu filho? Não dá certo, não Tadíssimo Demais JP Gravações Todos os dias saio cedo pro trabalho Chego tarde, você finge que não vê Tiro a roupa pra chamar sua atenção Coração velho querendo ter você Tomo um banho, me perfumo totalmente De repente, deixo a toalha cair Jogo um charme pra ver sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Jogo um charme pra ver sua reação Mas perdão, você não tá nem aí Não dá mais pra aguentar Preciso molhar a planta Tu como esse bucho d'água Quanto tempo não levanta Tô querendo aquilo agora Será que só lá na rua Bucho d'água me perdoe Mas acho que a culpa foi Toda sua, toda sua Oh mulher, você não fale isso Deixe desse riboliço e vamos se deitar Quem sabe hoje eu não consiga Não é eu, é a barriga que não quer deixar Naquele dia quase consegui Demorou eu desisti porque o bucho dói Eu lhe beijei e pedi para mexer E lá vem você Veste minha filha, só um cabelinho de sapo vai Vixe meu filho, já mexi de todo jeito Já tô cansado, eu abro Certo minha veia, abra Que isso é coisa de caça-cabaça Só se for com o zói Só se for com o zói Só se for com o zói Caça-cabaço Procurando um Mas tá difícil Eita gente boa Da última vez que me apaixonei Sofre sem pensar Agora eu penso Duas vezes antes De me apaixonar Talvez Talvez você Seja diferente Da outra pessoa Ame sem cobranças Goste numa boa Mas eu tenho medo De outra vez amar É que as mulheres Pensam que é de pedra O meu coração Não tem saudade Não sofre paixão Não padece angústia E não guarda a tristeza Se algum dia Ainda gostar de alguém Vou ver se não gamo Não compro mais juras Nunca mais eu amo E antecipo o jogo De cartas na mesa Errar de novo Seria fatal Pra quem quer viver Você parece ser Você parece ser Bem diferente Mas não pode ser Antes que eu Antes que eu Me dê de bandeja E ceda seu apelo Pra não ver meu sonho Virar pesadelo Vou fazer de tudo Pra lhe esquecer Você talvez Você talvez não queira Um namorado Com tantos rumores Que não dê presente Que não mande flores Não seja romântico E não se entregue tanto Vai evitar De uma vez por todas Um amor que não dure Outra paixão crônica Outras desventuras Muito bem sozinho Estou por enquanto É o forró Caça a cabaço JP Gravações Mais um adeus Pro meu coração Seria cruel Estou exausto De esperar o vinho E só beber o fel Mel Palavras doces Frases e pensadas Não me deram sorte O sal do meu prato Tem sido mais forte De todos os beijos Um gosto de mel Tenho receio Que você não seja Essa joia rara De pisar na bola De quebrar a cara Me iludir por fora E me enganar por dentro Até que eu Me convença disso Morro e não me entrego Faço que estou surdo Finjo que estou cego Não tenho a certeza Na dúvida eu não entro É só forró Até que eu Me convença disso Morro e não me entrego Faço que estou surdo Finjo que estou cego Não tenho a certeza Na dúvida eu não entro É isso aí pessoal Pra você contratar Forrozão Caça Cabasso É só ligar 0 operadora 852951238 E vamos aí É só forró É o favor Caça Cabasso Caça Cabasso Ao vivo Simbora Uoi Deixe Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo meu amor Só não me deixe E eu não deixo de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo meu amor Só não me deixe E eu não deixo de me lembrar de você Não vou sair com qualquer um por aí Não vou ficar com alguém só por ficar Porque meu bem, o que eu quero é só você Porque na vida o que eu preciso é te amar Você também amar-me pra eu amar e ser amado O amor de nós somado nunca, nunca se acabar Você também amar-me pra eu amar e ser amado O amor de nós somado nunca, nunca se acabar Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe Que eu não deixe de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe Que eu não deixe de me lembrar de você Não sei por que você partiu pra tão distante Não sei por que você se foi sem me dizer Não sei por que você saiu às escondidas Sem me deixar que eu fosse ao menos pra lhe ver Lhe digo, meu amor, você está muito enganada Se pensar que com essas coisas vai fazer eu lhe esquecer Lhe digo, meu amor, você está muito enganada Se pensar que com essas coisas vai fazer eu lhe esquecer É o forró, caça cabaço Ao vivo Vem comigo, gente boa JP Gravações Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe Que eu não deixo de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe Que eu não deixo de me lembrar de você Não vou sair de qualquer uma por aí Não vou ficar com alguém só por ficar Porque, meu bem, o que eu quero é só você Porque na vida o que eu preciso é te amar Você também amar-me pra eu amar e ser amado Um amor de nós somado nunca, nunca se acabar Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe Que eu não deixo de me lembrar de você Deixe, deixe, deixe meus olhos chorar Deixe, deixe, deixe minha dor doer Deixe tudo, meu amor, só não me deixe Que eu não deixo que me lembra de você Não sei por que você partiu pra tão distante Não sei por que você subiu sem me dizer Não sei por que você saiu às escondidas Sem me deixar que eu fosse ao menos pra lhe ver Me digo, meu amor, você está muito enganada Se pensar que com essas coisas vai fazer eu lhe esquecer Se pensar que com essas coisas vai fazer eu lhe esquecer É, é isso aí, gente boa Nesse pé de serra gostoso A gente vai até o dia amanhecer, minha comadre Comi! É o forró, praça cabaço recordando Segura, sanfoneiro Eita, sanfoninha choradeira É ao vivo! Ao dançar contigo essa canção Coração dispara, bate emoção Sentir seu corpo juntinho a mim Quero que essa noite não tenha fim Com a vontade louca de te apertar Me descer baixar Me descer baixinho Que eu te quero Te sentir bem perto, te beijar Mas falta coragem pra falar Com a vontade louca de te apertar Sinto teu perfume juntar Com a vontade louca de te apertar Com a vontade louca de te apertar E descer baixinho Com a vontade louca de te apertar Com a vontade louca de te apertar Com a vontade louca de te apertar J.B. Gravações É fim de semana, você tá pensando em mim Em todo lugar que eu estou Quer comigo ficar Eu sou a rainha, menina Sou sua parceira no forró E quando você me abraça Aí é que eu danço melhor E quando dançamos Eu sinto que estou no mar Seu corpo colado no meu Eu não quero parar Você é meu rio, menino É o meu parceiro no forró E quando você me abraça É que eu danço melhor É dia de festa, o amor bate meu coração Você faz carinho e me chama Pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana É que eu vou te encontrar É dia de festa, o amor bate meu coração Você faz carinho e me chama Pra gente dançar Mas quando amanhecer o dia Eu vou ficar sozinha No outro final de semana É que eu vou te encontrar No outro final de semana É que eu vou te encontrar No outro final de semana É que eu vou te encontrar Eita, pé de serra gostoso É caça-cabaço ao vivo É mais um dia sem você Meu coração já não aguenta E está cansado de sofrer Toda hora que ele vê E você não aparece Me ligue ao menos pra dizer Que você não me esqueceu Que esse amor já não existe Que saiu da minha vida Que aquilo era loucura E não passou de uma aventura Nem diz por que saiu assim Sem nada me dizer Não posso aceitar Pois eu amo você Quem te roubou de mim Quero tanto saber Te ver nos braços de outro alguém Não posso suportar A solidão machuca E me faz chorar Saudade aperta o peito E me faz sofrer Preciso tanto de você É mais um dia sem você Meu coração já não aguenta E está cansado de sofrer E está cansado de sofrer Toda hora que ele vê E você não aparece Me ligue ao menos pra dizer Que você não me esqueceu Que esse amor já não existe Que saiu da minha vida Que aquilo era loucura E não passou de uma aventura Me diz por que saiu assim Sem nada me dizer Não posso aceitar Pois eu amo você Quem te roubou de mim Quero tanto saber Te ver nos braços de outro alguém Não posso suportar A solidão machuca E me faz chorar Saudade aperta o peito E me faz sofrer Preciso tanto de você Preciso tanto de você Preciso tanto de você Preciso tanto de você É o forró Caça cabaço Ao vivo Eu sou um jovem senhor Eu sou E isso só me dá prazer Não tenho mais pressa pra falar Mas digo o que eu quero dizer Mesmo com tanta experiência Ainda tenho tanta coisa pra aprender O amor Ficou foi mais gostoso Hoje eu sou O que ontem eu queria ser O amor O amor Ficou foi mais gostoso Hoje eu sou O que ontem eu queria ser É o forró É o forró Caça cabaço Simbora JP gravações JP gravações JP gravações Eu sou O jovem senhor Eu eu sou E isso só me dá prazer Não tenho de quem me queixar Só tenho é pra agradecer O que eu fazia no passado Agora eu tenho é mais vontade de fazer Eu sou um jovem senhor Eu sou e isso só me dá prazer Não tenho mais pressa pra falar Mas digo o que eu quero dizer Mesmo com tanta experiência Ainda tenho tanta coisa pra aprender O amor ficou foi mais gostoso Hoje eu sou o que ontem eu queria ser O amor ficou foi mais gostoso Hoje eu sou o que ontem eu queria ser Caça cabaço Ao vivo É o forró Caça cabaço Tá difícil Mas tô aí Passa de guerreiro a suicida Ebando banhado de luar Deitado na branca de salina Tome na brejeira Tome na brejeira O pecado tá na cor Para conquistar uma mulher Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer O desfazamento do amor Para conquistar uma mulher Tem que ter carinho Tem que ter jeitinho Tem que dar aquilo que ela quer Primeiro tudo começa com a paquera O meu olhar vem dentro do olhar dela E com jeitinho me tire para dançar Dance macio pra ela se aconchegar Segundo papo de derrubar avião Suavemente vá pegada em sua mão Terceiro é um cheiro pra sentir o seu perfume Olhando as outras pra ela sentir ciúme O quarto é brincar no escurinho Ser um louco mau E ela um chapéuzinho O quinto tem que ser bem safadinho Presta atenção agora o sexto mandamento Ela não vai esquecer um só momento Repita a dose e se sentir que ela gostou Na hora gala e chame de meu amor Sétimo toque e ele falar de paixão Falar somente das coisas do coração Oitavo mandamento lhe diz para jurar E ser fiel até a morte lhe levar No nono você diz que vai voltar Diz que amanhã vai telefonar no décimo Deixe ela esperar É o forrózão Caça cabaço Tá difícil Mas tô aí minha filha Opa É o forró Caça cabaço Ao vivo Raio de sol pela estrada desse chão Vivo lutando, amando, sonhando Homem forte do sertão Trabalha o dia a dia É bem melhor pros dois Seja barqueiro, caminhoneiro ou doceiro Rei do baralho, só busca o amor Deixa de lado o que a dureza traz Seja banho Seja estudo É bem melhor pros dois Forrozão Caça Cabaço ao vivo Aqui da mansão do forró em Recife É isso aí, gente boa Contrate a gente E você vai levar esse forrozão pé de serra Até o dia amanhecer Vamos simbó JP Gravações Sou um raio do teu sol Sou a gota do teu mar Sou a onda que se move Se o teu vento soprar Sou a curva em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meio e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito e como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei pra onde vou Venha comigo Quero te dar meu calor Porque, David, o que importa é só o amor Venha comigo Quero te dar meu calor Porque, David, o que importa é só o amor Forrozão Forrozão Caça cabaço pra você curtir e dançar Eita, aqui tá bom demais É o forró Caça cabaço Ao vivo Vem comigo Vem comigo Gente boa Vem da escuridão Todo amanhecer Luz dos sonhos meus Pra que ficar sozinha? Pra que ficar sozinha? Faz em mim Faz em mim teu desejo Mais do que tua vida Tão linda Tão linda Amo e diz meu coração Sou louco de paixão Sou louco de paixão Sou louco de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Amo e diz meu coração Sou louco de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca É o forró Caça cabaço Procurando um Mas tá difícil JP Gravações Vem comigo Gente boa Voz que vem do ar Encanta o sentimento E no teu olhar Não vou ficar sozinho Ou faz em mim teu desejo Mais do que tua vida Tão linda Tão linda Tão linda Amo e diz meu coração Sou louco de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Que preciso de amor Carinho e do sabor Do beijo em tua boca Amo e diz meu coração Sou louco de paixão Que faz minha cabeça Que preciso de amor Carinho e do sabor Que preciso de amor